Hei hei! Bem vinda e bem vindo. Estou aqui à beira-mar, são mais ou menos sete horas da tarde e hoje comecei a gravar o meu vídeo já à tarde porque tive até às seis horas a tratar das flores da minha avó de sessenta e nove vasos e amanhã vou também cuidar de mais cerca de setenta ou oitenta vasos a minha prima Cristina fez um pequeno vídeo de eu arranjar o vaso e o que eu estava aqui a fazer é limpar o vaso é com uma faca a despertar bem no vaso meter a terra fofa, tirar as relvas e os picos todos passar outra vez novamente, tirar tudo, tirar tudo muito bem para a terra ficar mesmo limpa faço assim um trabalho intensivo a cada vaso para que fique bem feito e hoje ainda não tive a oportunidade de ler, estou doido para começar a ler novamente o livro que estou a ler que é o título, que agora não me estou a recordar mas penso que é o poder está em si, que é muito bom, que é para a pessoa amar-se a si próprio que é algo que eu já sei, que quando a gente se ama a nós mesmos milhares acontecem, coisas boas acontecem é a melhor e única forma que existe de a pessoa ser verdadeiramente feliz é amar-se a si próprio, conhecer-se a si próprio e neste livro há uma coisa que é um exemplo que eles dão que eu acho muito engraçado, muito giro que é os nossos pensamentos, se a gente por exemplo pensar um pensamento negativo este pensamento negativo equivale por exemplo uma gota de água mas se a gente tiver dois pensamentos negativos são duas gotas de água e se a gente no dia a dia tem um ou outro pensamento negativo essas gotas vão-se acumulando e depois torna-se numa tigela de água e depois passa a ser um rio de água e depois passa a ser um mar de água e depois damos por nós e estamos dentro da negatividade e então o que a gente tem que fazer é usar este exemplo mas com a positividade que é as gotas, cada pensamento positivo que nós tenhamos é uma gota e essencialmente e quanto mais positivo a gente pensa o nosso mar torna-se positivo e por isso é que temos que sempre pensar no lado positivo e não quer dizer que quando a gente tem algum pensamento negativo não quer dizer que a gente tem que ignorar este pensamento o que devemos fazer é por exemplo vem um pensamento negativo à cabeça não é? o que é que a pessoa deve pensar? a pessoa deve dizer bom, bom pensamento bom tu estás aqui tu és uma ideia ok? tu és uma ideia pronto obrigado pela tua ideia mas não quer dizer que a gente continue a pensar naquele pensamento mas a gente deve agradecer para aquele pensamento negativo e dizer obrigado porque até os pensamentos negativos nos ajudam a crescer e temos que prestar atenção a eles e dar atenção a eles mas se a gente muitas vezes repete o mesmo pensamento negativo temos que é... é lá está é... voltados ao que eles já... bom passou aqui um amigo meu que não sabe bem quem é e interrompeu a minha teoria mas o que eu queria basicamente dizer é que quanto mais a gente no dia a dia pensa positivo o nosso mar torna-se positivo e de amor um mar de amor de bondade e a isto a gente quando vive num mar de amor de bondade de alegria de paz a gente somos... somos felizes porque a gente não... a gente faz as coisas naturalmente sem pressão alguma e é muito bom mas pronto eu ainda estou a começar a ler este livro tem muita informação para partilhar este livro me está a ensinar ainda estou no início comecei ontem a ler mas é uma verdadeira maravilha a pessoa quando ler faz um banho é muito bom muito bom olha que eu estou agora aqui estou aqui à beira-mar agora passou aqui um colegamento e estou aqui olha o que eu me encontrei aqui um peixe de pesto aqui abandonado olha... é isto... olha aqui eu não sei se tu te recordas mas uns meus vídeos eu mostro uma coisa esquisita que é isto aqui olha... E é engraçado que aquilo ali era totalmente azul e estava cheio de ar como está e é engraçado que agora está branco, era azul, está branco e ainda está cheio de ar, mas eu até percebo até porque é que está branco, é porque o sol lava as coisas, o sol é maravilhoso, até consegue lavar as coisas, purificar, a gente quando apanha sol, além de receber vitamina D, que vai diretamente para o nosso sangue e que faz muito bem, também purifica o nosso hotel, cá está ele, olha este aqui até, é mais de linho, ali mais à beira-mar, e pronto, tem outros aí, olha tem mais daqui, maravilha, e eu vim dar um passeizinho aqui à beira-mar, para ouvir este magnífico som do mar e que é maravilhoso, e é uma maravilha, é uma maravilha, nunca te esqueças que és uma pessoa especial e única, como tu não há igual, e olhem-me só, que bela natureza, e o que está aqui, que coisa linda, ora vejam, que bom estar assim à beira-mar, respirar este ar puro, que vem do mar, que bom estar no mar, o mar tem montes de oxigénio e faz muito bem estar à beira-mar e principalmente no mar, tomar banho é mesmo bom, não te esqueças de acreditar em ti, porque tu tens um potencial enorme dentro de ti, e consegues coisas que tu nem imaginas que consegues, consegues muito, muito, mas muito mesmo, se ainda não subscreveste ao meu canal, subscreve, porque eu vou continuar, a fazer vídeos que têm a ver com bem estar, saúde, espiritualismo e tudo que tem a ver com ajudar o próximo, porque o meu grande sonho e objetivo na vida é ajudar o mundo, de alguma forma, mas eu quero é ajudar significativamente, bastante, eu quero é ajudar o mundo bastante, e com a tua ajuda, subscrevendo ao meu canal, eu fico muito agradecido, porque assim poderás receber os meus vídeos, assim que eu colocar online, que é todos os dias. Muito obrigado por existires, porque a gente devemos agradecer por estarmos vivos e principalmente por respirar, porque a gente não paga nada para respirar, é gratuito, e o respirar é importantíssimo, porque respirar mantém-nos vivos e a gente até a morrer vamos ter que respirar, e respirar é maravilhoso. Muito obrigado por respirar. Obrigado. Obrigado. Yes. Obrigado. 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 Por estar vivo. Por querer aprender. Por ser criativo. Por ser amor e paz. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. E muito obrigado por estares desse lado. Mando-te um grande abraço, porque eu sinceramente gosto de toda a gente, e gosto de ti que estás a ver este vídeo, sinceramente eu amo-te. Literalmente. Porque quando a gente se ama a nós mesmos, a gente ama qualquer pessoa que nos rodeia de igual forma. É assim que funciona o amarça a si próprio. Acredita sempre em ti. Sempre. Um dos meus vídeos que tem mais likes é como sair da depressão. E eu percebo porque é que tem muitos likes. Porque estar em depressão é horrível. É horrível. E se alguém que está a ver este vídeo, que está a passar por depressão ou algo do género, fica sabendo que isto também vai passar. Porque acredite, eu também estive em depressão. E a gente quando tem depressão, parece que o mundo vai acabar e que a gente não vai conseguir sair deste sofrimento e desta angústia constante. Mas acredite que vais conseguir. Conseguirás. Porque se eu consegui acredita que foi muito difícil sair da depressão. Mas se eu consegui, tu também consegues. E eu acredito piamente que tu consegues. Tu és fixe. Que tenhas uma ótima semana em paz. Fica bem. Um abraço. E até amanhã. Um. Ui. Ui.